Projetos para promover emprego e renda e dar ao jovem oportunidades fora do tráfico de drogas. O conjunto de medidas para o Rio de Janeiro vai contar com programação no contraturno escolar nas 27 unidades militares localizadas no Estado. A ideia é que até o final do ano, 50 mil jovens participem de atividades esportivas e de capacitação profissional. E as famílias que recebem o Bolsa Família e tenham jovens com mais de 12 anos participando das atividades vão ter o benefício dobrado. O foco maior nosso e com recursos majoritariamente federais vai ser no resgate dos jovens que estão nas áreas de risco. Uma nova perspectiva de vida para eles, em função de que hoje eles, com a dificuldade que tem até de sair da favela, com medo de serem mortos e tal, eles estão sem perspectiva. A perspectiva é ser até um traficante, no caso, muitas vezes. Já o ministro dos Transportes anunciou a retomada e a priorização de obras nos portos, rodovias e aeroportos, que podem gerar emprego, além de melhorar a infraestrutura do Estado. Um conjunto de obras que serão priorizadas ainda em 2017, importantes, com investimentos em alto valor, com boa capacidade de geração de emprego e de movimentar a economia do Rio de Janeiro. Medidas também na área cultural. Foi criado o calendário Rio, de janeiro a janeiro, com cerca de 120 a 150 eventos nas áreas de turismo, cultura e esporte. A ideia é que a cidade consiga atrair turistas o ano inteiro para manter a economia aquecida. O marco inicial será o Réveillon deste ano e, para tornar esse calendário possível, o governo contará com investimentos de empresas públicas e privadas por meio das leis de incentivo. O investimento necessário para viabilizar esse calendário, para além dos recursos que alguns desses eventos até já contam, porque são eventos que já vêm acontecendo, mas para que eles possam crescer e se tornar ainda mais atraentes, é o investimento da ordem de 200 milhões de reais, sendo 150 milhões de reais em patrocínio aos eventos, e 50 milhões de reais em promoção desses eventos e do próprio conceito do calendário.